Opa! Vem cacar comigo, vem mama! E o que? Cacar comigo, bote o chão! Vai, vai Seu amor me pegou Cê bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me tronteou Feio a dona, foi a lana, foi quebrou Vai, vai! E o que? Sempre fui guerreira, mas vou de primeira Palação E o que? A dos me perdera, vira de sofrer Quero sexta-feira estar contigo Na minha cama, junto à escola de mim E deixando te ter, eu sei que na banheira Vou te dar banheira, na banheira eu vou até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lana com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me tronteou Feio a dona, foi a lana, foi quebrou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me tronteou Veio a dona, foi a lana, foi quebrou Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vem em defesa, coração O que? A das bebedeiras, minha vida é de solteira Quero sexta-feira, fico a teoria, toma Me beija no chiqueira, se na banheira Vou te dar canceira, quero doer Nesta talpinha E fixa o olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui a lana, foi a lana, foi quebrou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me tronteou Veio a dona, foi a lana, foi quebrou Seu amor me pegou Cê bateu tão forte como o teu amor Nocauteou, me tronteou Veio a dona, foi a lana, foi quebrou Eu me entreguei, me tronteou Eu me entreguei, me tronteou Eu me entreguei, me tronteou